Música Restrição máxima devido a superlotação na UPA Moaciris Clear, na zona norte da capital, a partir desta segunda-feira. Pacientes com sinais estáveis são orientados a procurar outras unidades de saúde. Somente casos de risco estão sendo avaliados. A sobrecarga na estrutura foi agravada ontem, com 78 pacientes avaliados e sete novas internações no Centro de Atendimento Respiratório Covid-19. Com o aumento da demanda hoje, dez pacientes da área Covid aguardam transferência. Música Música